Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e eu vim responder a book tag Livros Frustrantes. Eu fui tagueado pela Pathy, pela Patrícia Lima, confiram o vídeo dela ali em cima nos cards, e agora eu vou responder pra vocês aqui essa tag também, que ela consiste em dar respostas pra livros que te frustraram de alguma forma, então tem várias perguntas diferentes relacionadas à frustração de livros, né? Porque nem sempre a gente lê livros que são realmente bons, que a gente gosta, né? Alguns livros realmente frustram um pouco a gente, então eu vou falar sobre esses livros hoje aqui. Então antes de eu começar a responder as perguntas, já curtam o vídeo ali embaixo, já se inscrevam no canal, e também ative o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Também me siga nas minhas redes sociais, que são todas Luckyfishers, e se você quiser comprar algum desses livros aqui que eu vou mencionar, ou quiser comprar qualquer coisa lá no site da Amazon, vou deixar meu link da Amazon ali embaixo na descrição, você comprando pelo meu link você me ajuda muito porque eu ganho comissão. E também convido a você a conhecer o meu projeto do Catarse, que é um projeto onde você pode me apoiar mensalmente de forma financeira, e assim contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. Sem mais delongas, então, vamos começar a tag. A pergunta número 1 é, um livro que você pensou que fosse ser 5 estrelas, mas não foi, e eu escolhi o Tipo Uma História de Amor, que é um romance LGBTQIA+, que se passa nos anos 80, no auge ali da epidemia de HIV e tudo mais, e é um livro que eu achei que fosse ser muito interessante, que eu fosse gostar muito dele, mas é um livro que acabou me fazendo mal, assim, a leitura, não gostei de ler ele, eu me senti ruim lendo, sabe? Eu tive até crise de pânico algumas vezes lendo o livro, assim, então foi bem tenso, assim, eu realmente não gostei. E é um livro que eu até evito um pouco falar aqui no canal, mas é um livro que eu realmente achei que fosse ser 5 estrelas, eu esperava muito dele e me decepcionou bastante, eu fiquei bem triste com isso. A pergunta número 2 é, um livro com um grande início, que pensou que ia ser perfeito, mas o final deixou a desejar? Eu escolhi pra responder essa pergunta o Feitas de Fumaça e Osso, que é um livro que até lá uns 50, 60% dele, né, um pouco mais da metade, eu tava amando muito, e a partir desse momento aí o livro começou a decair pra mim, a autora trouxe um plot que não me convence muito, que eu não curto muito, sabe? O livro só me decepcionou e acabou sendo uma das maiores decepções, assim, pra mim até hoje. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa leitura, o vídeo se chama Feitas de Fumaça e Decepção, é um vídeo onde eu falo por que eu não gostei, de cada detalhe e tal, então se você quiser conferir, tá ali em cima nos cards. Pergunta número 3, um livro com triângulo amoroso que ou ou a protagonista fica com quem você não queria? E pra essa resposta, eu escolhi Agora e Para Sempre, Lara Jean, que é a trilogia aqui da Lara Jean, a trilogia para todos os garotos que já amei, e assim, eu não gostei do par romântico dela, que eu não gostei das atitudes de um dos meninos e tal, o outro menino, ele era até mais legal, assim, só que eu acabei não curtindo muito também, por algumas atitudes que ele teve no decorrer dos livros ali, e por fim, gente, eu comecei a torcer pra que ela ficasse sozinha, sabe? Eu acho que ela estaria melhor sozinha do que quem ela acabou ficando no final, então realmente ela não ficou com quem eu queria e me decepcionou no fim. Pergunta número 4, amou o primeiro livro, mas o segundo acabou te decepcionando, e eu escolhi A Inquisição, que é o segundo livro dessa trilogia aqui do Conjurador, eu gostei muito do primeiro livro, que foi O Aprendiz, só que A Inquisição, gente, me decepcionou demais, eu achei muito recorte de outras coisas, apesar de que no primeiro ele já tinha, né, recorte de outras coisas, né, de outras fantasias, só que aqui foi, assim, mais do mesmo, mas no sentido de que ele acabou não me surpreendendo em nada, o autor não pegou esses plots que normalmente se utiliza e fez coisas diferentes ou coisas inovadoras, ele fez realmente mais do mesmo, e nada me interessou no livro, nada nos personagens, nada na jornada que eles tiveram aqui, nada nos acontecimentos, sabe? No começo do livro a gente tem dois julgamentos em seguida, assim, que é aquele negócio pra chocar, pra tentar pegar o leitor, né, pra dar aquela isca, assim, mas eu não me interessava pelo que tava acontecendo, foi realmente uma sequência de livro, assim, que me decepcionou bastante. Pergunta 5. Um livro do seu autor favorito que você não gostou? Ai, gente, vocês sabem que a minha autora favorita é a Holly Black, né? Assim, não tem um livro dela que eu realmente não tenha gostado, eu gostei de todos os livros que eu li dela, mas tem um, assim, que eu realmente não curti tanto, que foi A Menina Mais Fria de Cotown, ele é um livro, assim, bem grandinho, ele tem 400 e poucas páginas, e eu acho que a autora, ela se perdeu um pouquinho ali no meio, eu acho que ela deu uma enrolada, assim, e o livro não atraía tanto a minha atenção, né, apesar de que eu gosto muito de histórias sobre vampiros, e aqui isso é uma história de vampiros diferente, mais voltada ali pra ficção científica, barra distopia, assim, né, então eu achava que ia ser uma coisa, mas ele acabou puxando pro outro lado, assim, e me decepcionou um pouco, eu acho que eu dei 3 ou 3 estrelas e meia pra esse livro na época, não sei, mas é o que eu menos gosto da autora, mas mesmo assim eu gosto dele também. Pergunta número 6. Um livro que você ama e não entende por que que ninguém gosta? Eu escolhi A Chama de Amber, que é da Colin Huck, a mesma autora de A Maldição do Tigre, e assim, esse é um livro de fantasia único que se passa no Halloween, tem tudo a ver com a história lá da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e tal, e é um livro que eu gostei demais, eu imagino que as pessoas não devam ter curtido tanto, porque a protagonista é meio bobinha, assim, sabe, meio imatura, mas a história e a fantasia que a autora traz aqui, todas as mitologias e tal, são muito legais, esse reconto que ela traz da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é muito, muito massa, sério gente, eu amei. Também tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, porque eu gostei demais, então tive que fazer um vídeo específico pra ele, e tá ali em cima nos cards se vocês quiserem conferir. Pergunta número 7, um livro que não precisava ser tão extenso, e que você acabou demorando pra terminar, eu escolhi Só da Meia Noite, que é o livro do Crepúsculo, né, contado pelo ponto de vista do Edward, apesar de que eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas pra ele, realmente amei, amei, só que eu acho que é um livro que ele podia ter pelo menos umas 200, 300 páginas a menos, assim, a narrativa é muito lenta, é muito detalhadinha, assim, em coisas que eu acho que não tinha necessidade, sabe, o Edward, ele se perde demais nos pensamentos dele, sabe, nos devaneios, assim, então a gente tem muitas páginas de devaneios do Edward, tem coisas que a gente lembra do livro Crepúsculo e do filme Crepúsculo, que são coisas curtinhas que aconteciam, e ali no livro tinham capítulos gigantescos, assim, eu lia ele no Kindle até na época, e tinham capítulos que tinham uma hora e meia, sabe, uma hora e meia é um capítulo, gente, é assim, é muito grande. Então realmente foi meio complicado, sabe, porque eu demorei muito pra ler ele, mas realmente a narrativa me pegou, rever a história do ponto de vista do Edward foi maravilhoso, enfim, eu dei 5 estrelas pro livro, realmente amei, mas eu acho que pra ele ser realmente perfeito, assim, ele poderia ter umas 200, 300 páginas a menos. Pergunta número 8, você tem uma série que não combine, que o design das capas mudou, né, mudou alguma coisa, assim, no design dele ao longo do tempo? E eu escolhi dois livros aqui pra mostrar pra vocês, um deles é o Estilhaçami, né, que eu tenho aqui a Jacket da capa nova, né, mas ele tinha essa capa antiga aqui, né, que é essa capa bem feia, e ele, né, teve uma capa nova que eu continuo achando feia, e aí eu tenho o segundo também nessa capa antiga, que é o Liberta-me, e depois o Estilhaçami na capa já nova. E aí tem outro livro também aqui que mudou o design da capa, né, que é o Aprendiz de Assassino, esse aqui é o design novo, né, ele também tem Jacket, e a capa... caiu o marcador. E a capa antiga dele era essa capa aqui, ó, que eu achava ela bem bonita. A capa nova, ela também é bonita, mas ela me remete a outra coisa completamente diferente, me lembra, assim, uma coisa meio George Martin, meio Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? Enfim, mais um livro aqui que mudou totalmente o design. A pergunta número 9 é qual série abandonada pela editora que você estava gostando de ler, mas aí não foi mais publicada? E eu acredito que não foi mais publicado, porque eu não ouvi mais falar nada sobre, que é a Minha Lady Jane, seria uma série de livros falando sobre as Leis Janes, né, e no Brasil foi publicado só a Minha Lady Jane, esse daqui, e eu acho que não se ouve mais falar sobre as sequências, né. Enfim, eu fiquei meio decepcionado com isso, porque esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É isso, sabe? É um livro muito bom, muito engraçado, uma fantasia incrível, uma ambientação maravilhosa, com personagens fabulosos, e é realmente uma pena que a editora tenha desistido, eu acredito que desistiu. Se a editora falou alguma coisa que vai continuar publicando, gente, pelo amor de Deus, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Pergunta número 10. Um livro que você leu, mas não lembra de nada? E eu escolhi dois livros, gente, que eu fiquei chocado, que eu realmente não lembro mais de nada. Um deles é A Rainha Vermelha, da Victoria Averard. Gente, eu só lembro que tem personagens aqui, alguns que tem, eu acho que Sangue Vermelho, que tem poderes e tal, e tem um plot twist lá no finalzinho do livro, que é uma coisa, assim, muito uau, que a protagonista vai pra um castelo, trabalhar, eu acho, mas eu não lembro nada, assim, da história, do universo mesmo, sabe? Da distopia em si, daqui, realmente não lembro de nada. De verdade, eu, assim, apagou da minha mente. Outro livro que também apagou da minha mente foi A Biblioteca Invisível, ele ficou invisível no meu cérebro. Gente, que piada péssima, pelo amor de Deus. Mas é um livro que eu lembro que eu gostei muito quando eu li, ele é uma série, né, ele é da Genevieve Cogman. Esse eu acho que é o primeiro livro dela, se eu não me engano. É, esse é o romance de estreia dela, e eu lembro que é um livro que eu gostei bastante, que eu acho que ele tinha a ver com Doctor Who, assim, um negócio bem doido, sabe? Mas eu realmente não lembrei nada da história. E pra eu continuar lendo essa série, eu acho que eu vou ter que reler esse livro, gente, mais preguicinha. Pergunta número 11. Você já recomendou um livro e a pessoa o odiou? Isso machuca seus sentimentos? Bom, gente, eu já recomendei vários livros aqui no canal, né, pra vocês ao longo de todos esses anos que eu tô aqui no BookTube, né? Então, tem gente que realmente não gostou dos livros que eu recomendei, e depois me mandou mensagem, ah, eu não gostei, não sei o quê, abandonei e tal. Isso não machuca meus sentimentos, né? Infelizmente, né? Fazer o quê? Essas pessoas não têm o mesmo bom gosto que eu. Aqueles. Mas é uma pena, assim, mas não machuca meus sentimentos, né? Cada um tem o seu gosto, né? Fazer o quê, assim, é a vida. A questão 12, que é a última, pede pra gente mostrar livros que comprou em promoção, mas que ainda não leu. E eu escolhi esses três livros aqui, que são da Jane Austen, e eu comprei eles numa feira do livro que teve aqui em Floripa. Eu acho que eu paguei 10 reais ou 15 reais em cada um, não lembro. E eles são livros de capa dura, que são Razão e Sensibilidade, Persuasão e Orgulho e Preconceito. E, gente, eu não li esses livros ainda. Tenho medinho de não gostar. E é aquele tipo de livro que ele não tem espaçamento de uma página pra outra, sabe? Pra começar o capítulo. Ó, tem capítulos que começam assim, ó, no meio da página, sabe? E... Ai, sei lá, isso me incomoda. E a folha é tipo uma folha de bíblia. E ela tem uma diagramação bem socada, uma fonte bem pequenininha. É da editora Pé da Letra, que eu nunca ouvi falar antes de ter esses livros aqui. Mas, enfim, preciso ler. Também na Feira do Livro, eu comprei No Fundo do Amor e Eternas Escamas, que são o primeiro e o segundo livro de uma trilogia que fala sobre sereias. E eu quero muito ler esses livros, né? Eu não li eles ainda. E eu quero fazer um vídeo especial aqui pra vocês, trazendo só livros de sereias, talvez séries de TV também, sobre sereias e filmes. Tá um vídeo bem especial sobre sereias, né? Porque eu amo sereias, né? São, assim, uma das minhas criaturas mitológicas fantásticas favoritas. E eu quero muito ler esses livros, quem sabe eu leia em breve. Pena que não tem terceiro aqui no Brasil, porque a editora ID se foi. Então, gente, assim, ó, sem condições de ficar segurando isso aqui muito tempo. Porque é muito livro, socorro. Então, assim, eu queria dizer, curtam o vídeo se vocês ainda não curtiram, se inscreva no canal, também ative o sininho pra receber as notificações. Me siga também nas minhas redes sociais, comente ali embaixo se algum desses livros frustraram vocês, se vocês já leram, né, alguns deles. E eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.